Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. IUNOPAR. Seu diploma agora dá. Olá minha gente, começa mais uma edição do Sim Notícias com os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta terça-feira. Motorista que atropelou professora e um amigo dela no bairro Interlagos no último domingo se apresentou à polícia. Continua preso em Teixeira de Freitas, no estado da Bahia, o suspeito de matar um homem a facadas em Soretama no último dia 2 de outubro. Sebrae dá início ao projeto de empreendedorismo com moradores do aviso Interlagos. Depois de muitos transtornos, moradores de Maitá promovem por conta própria a demolição de uma antiga escola. Direto dos Estados Unidos, confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Dia 25 de outubro é lembrado o Dia Nacional da Saúde Bucal e dia também do dentista. No último bloco, veja uma entrevista com o cirurgião dentista Itamar Francisco Teixeira. Nosso esporte você vê com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. O jovem suspeito de atropelar a professora Dulcinea Leão Coutinho, 37 anos, e um amigo dela na madrugada do último domingo, se entregou à polícia nesta terça-feira. Ele assumiu ter avançado com o carro sobre as vítimas e alegou ter fugido com medo de ser linchado. Após uma hora e meia de depoimento, o delegado responsável pelo caso indiciou César Ferris, de 28 anos, por homicídio tentado doloso. Ele pode pegar até 30 anos de reclusão. Tudo indica, considerando a direção anormal do veículo, alta velocidade, que ao final nós vamos concluir em inquérito policial, indiciando por homicídio tentado a título de dolo eventual, considerando a harmonia entre os institutos, tendo aos olhos as posições dos tribunais superiores. Durante o depoimento, o rapaz que atropelou a professora Dulcinea Leão Coutinho no último sábado, contou para o delegado uma versão diferente das testemunhas que presenciaram o atropelamento. Ele confessou que conduziu o veículo, quando do sinistro automotivo, e anunciou que a vítima estava no meio da rua. Anunciou que a vítima surgiu de ímpeto em frente ao veículo, o que foi desconstituído pela prova testemunhal já produzida. César Ferri, mais conhecido como Cezinha, havia saído do baile da Xixa em Soretama pouco antes de atropelar a professora. O carro em que ele conduzia, uma F4000, foi periciado na tarde desta terça-feira. Foi verificadas avarias no veículo, compatíveis com o relato das testemunhas no que diz respeito à dinâmica do evento. E o próprio César, bem como alguns policiais que conduziram o veículo, quando do trajeto do armazém até a base, constataram que os freios não estavam na sua rigidez completa e que havia certa fragilidade dos freios. O próprio interrogado aqui constatou isso e confirmou que os freios não estavam 100%. A família da vítima acompanhou de longe toda a movimentação na delegacia de Linhares. O irmão de Dulcinea falou com a nossa equipe de reportagens sobre a prisão do acusado. Agora eu posso falar bem assim, em nome de toda a família, que estamos com a alma lavada. Em saber realmente que a justiça aqui da terra fez valer mais uma vez. Mas agora estamos felizes, de certa forma, não que isso vai trazer a perna dela de volta, que foi apuntada, né? Mas em saber que ele vai pagar por que ele fez. Além da prisão de César Ferri, a justiça ainda pode determinar que ele pague uma indenização para a vítima que teve a perna esquerda amputada. Inclusive a própria vítima pode buscar isso, a reparação civil pelo evento ocorrido que deu causa o César. Pode-se buscar a responsabilidade civil dele pelo evento e pelos danos experimentados por ambas as vítimas. Tanto o dano material decorrente das despesas hospitalares, quanto o dano moral decorrente da avaria e os direitos da personalidade da vítima. O responsável pelo atropelamento saiu da sala do delegado algemado. Ele vai permanecer na delegacia de Linhares até amanhã, quarta-feira, quando será transferido para a penitenciária de Aracruz. Depois da prisão de César, a família de Dulcinea só quer que ela se recupere. Segundo os médicos, hoje pela manhã, ele disse que eles haviam feito exames, a preocupação deles é como estaria o pulmão dela e os rins. Graças a Deus, segundo o exame, está muito bem. Foi amputada a perna direita, igual todos sabem, a perna esquerda, desculpa. A perna direita se encontra com o fêmur quebrado, vai fazer uma cirurgia também, mais para frente. A clavícula dela também está fraturada e quatro costelas. Mas com tudo isso aí, ela se encontra muito bem, dando o possível, está conversando, está consciente. Então nós estamos muito esperançosos. Está preso em Teixeira de Freitas, Bahia, o suspeito de matar a facadas um homem no centro de Soretama. O crime aconteceu no dia 2 de outubro, durante as eleições municipais. Sandro dos Santos Ricardo, 29 anos, estava na casa do avô dele, em Caravelas, Bahia, quando foi preso por policiais que averiguavam uma tentativa de estupro, da qual ele também é suspeito. Segundo o delegado de Soretama, Fabrício Lucindo, Sandro disse ter cometido o crime para se vingar de supostas agressões que a irmã dele vinha sofrendo por parte da vítima, que tinha um relacionamento com ela. Lucindo afirmou ainda que a transferência de Sandro para o Espírito Santo depende agora de um pedido formal da Justiça capixaba. Segundo ele, o trabalho da polícia já foi concluído. E um antigo prédio de uma escola da comunidade de Humaitá, interior de Linhares, deixou de ser motivo de preocupação para os pais. Por causa dos inúmeros flagrantes de pessoas usando drogas e se prostituindo no local, os próprios moradores se organizaram e fizeram a demolição do prédio no último sábado. Esta é a escola pluridocente municipal do patrimônio de Humaitá, que fica a cerca de 40 quilômetros da sede de Linhares. Olhando assim, nem parece que os alunos estavam expostos diariamente ao perigo. Atrás da escola, existia uma construção abandonada. Este prédio aí que aparece no vídeo, telhas, portas, janelas estavam caindo, fora o lixo que se acumulava dentro do prédio. Adriana tem dois filhos que estudam na unidade de ensino e o medo era constante. Isso aí realmente está um perigo, porque a gente tem filhos, não só eu tenho, outras pessoas também têm. As crianças no horário de recreio, eles não obedecem, a professora pede para não vir, mas eles vêm, eles brincam aqui dentro. Então é muito perigoso, porque tem telhas caindo, a madeira já está velha, isso está muito velho, tem muito tempo. Então realmente é um risco para as crianças que estudam nessa escola. Essa é uma realidade que tem preocupado nós também, quanto a Associação de Moradores. Que nós reivindicamos e pedimos a demolição, tem mais de 10 anos emitindo ofícios, os professores também emitiram alguns ofícios. Houve algumas respostas, mas nunca atendidas. Então nós, quanto a Associação, nós temos essa preocupação, uma vez que nós temos nossos futuros, são crianças que frequentam, que estão aqui no dia a dia. É, mas a preocupação dos moradores, principalmente dos pais de alunos, terminou. No último sábado, a comunidade se uniu para demolir o prédio. A força-tarefa começou às 8 horas da manhã. Nós redigimos documentos que foram protocolados junto à prefeitura, emitidos aos órgãos públicos e assinatura dos moradores, a fim de que nós pudéssemos registrar de forma visível, material, para arquivar. Uma vez que se trata de patrimônio público, hora que não é usado para nada, está em constante risco. Seria uma paz para nós e de grande satisfação se a prefeitura tivesse olhado para a nossa comunidade com carinho e visualizasse que é um patrimônio público, que poderia ser usado para uma biblioteca, para um espaço cultural, uma vez que nós temos crianças. Mas tendo em vista que nós não fomos atendidos em nenhuma das vezes que nós procuramos, então agora nós vamos começar a trabalhar de forma individualizada junto com a nossa comarca aqui. Agora a comunidade não terá mais que se preocupar com as crianças durante o período das aulas e nem com os bandidos que utilizavam o prédio abandonado, principalmente à noite, para consumir drogas. E direto nos Estados Unidos, a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. Vamos conferir. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre planejamento. Isso mesmo, o que é planejar? Planejar é decidir antecipadamente. Planejar é o processo pelo qual você consegue definir quais são os objetivos e metas que você tem na sua vida, no próximo ano, na sua empresa, enfim, qualquer que seja, os seus objetivos e anseios nessa vida. É muito importante que você planeje. E para planejar, você precisa definir, você precisa saber onde você quer chegar. E a estrada para a realização dos seus sonhos e objetivos chama-se estratégia. Estratégia é o caminho que leva aos objetivos, aos sonhos de vida. Então, para que você consiga realizar todo e qualquer plano que você tem na sua vida, primeira coisa, planejamento, decidir. Segunda coisa, estratégia, mobilizar recursos e condições para que você tenha todos os atributos necessários para atingir os seus sonhos. Então, essa é a dica dessa semana. Planeje que você é capaz de realizar todo e qualquer sonho que você tenha na sua vida. Essa é a dica da coluna Economia e Negócio aqui direto dos Estados Unidos. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna e, como sempre digo, vamos em frente. Obrigado, Abel, pela participação. A gente se espera na próxima semana. Vamos agora conferir como fica o tempo nesta quarta-feira em toda a região. A quarta-feira deve ser com sol e poucas nuvens. Em Linhares, temperaturas entre 19 e 33 graus. Em Colatina, mínima de 18, a máxima também de 33. São Mateus com mínima de 20, máxima de 31. Em Vitória, a mínima é de 21 e a máxima também de 31 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, o SEBRAE dá início a cursos de empreendedorismo para moradores dos bairros Aviso Interlagos. A gente já volta. O SEBRAE começou uma série de cursos com o objetivo de desenvolver o espírito empreendedor para moradores de dois bairros aqui de Linhares. Os bairros Aviso Interlagos apresentam alto índice de violência e, por conta disso, foram escolhidos para fazer parte do projeto de ocupação social do governo do Estado. A ideia é dar aos moradores, principalmente aos jovens, a chance de montar o próprio negócio. Quem nunca pensou em trabalhar por conta própria, ter sua empresa, mesmo que seja de pequeno porte, se tornar um empreendedor individual? É só que existem muitas pessoas que não têm ideias de como abrir o próprio negócio, não sabem por onde começar. E foi a partir daí que o SEBRAE, em parceria com o Senai, Senac e Governos Municipal Estadual, desenvolveram o projeto Comunidade Empreendedora. Só em Linhares foram abertas 45 vagas para moradores de duas comunidades. A ideia é que a gente transforme a comunidade de uma comunidade suscetível aos problemas da sociedade, seja econômica, seja social, mas, principalmente, oferecer uma oportunidade para que as pessoas possam desejar empreender. O projeto é direcionado aos moradores dos bairros Aviso e Interlagos, e que são atendidos pelo Programa Ocupação Social do Governo do Estado. E é aqui, na sala de aula, que os participantes aprendem tudo sobre empreendedorismo. Ou melhor, aprendem a ter espírito empreendedor. Bruno, aos 18 anos de idade, se interessou pelo projeto e já pensa em abrir seu próprio negócio. Quando vieram fazer o convite na sala de aula, isso me despertou algum interesse, porque, hoje em dia, por mais que temos crise, nós temos que empreender, temos que crescer. Então, surgiu esse interesse. E está sendo muito bom, porque, até agora, eu consegui entender, discernir o que é empreender, como que eu posso empreender. Isso é maravilhoso, porque cria em você a vontade, às vezes a gente está desanimado em empreender, cria em você a vontade de empreender e de você tornar um profissional de sucesso. Mara, que está abrindo uma sorveteria, não perdeu tempo e está participando dos cursos disponibilizados. Estou abrindo uma sorveteria também, então, para mim, foi bom eu participar desse programa, porque a Iva me ajudou bastante, não tem? Me ajudou eu, assim, a ver como, realmente, a gente pode ingressar no próprio negócio, em vez de ficar batendo cabeça por aí, procurando emprego. Então, para mim, está sendo um ótimo. Primeiramente, a gente vai dar uma oportunidade àqueles que querem se formalizar com o CNPJ, sem ter custo com o contador. Existe uma lei do empreendedor individual, que a gente vai trabalhar, nesse primeiro momento, para explicar a todos que é possível você ter o seu CNPJ, sem grandes custos. No segundo momento, a gente vai trabalhar ideias de negócios, que, às vezes, eu tenho oportunidade, mas eu não tenho nenhuma ideia. O projeto Comunidade Empreendedora é voltado para as pessoas acima dos 18 anos de idade e que têm interesse de se tornarem donos do próprio negócio. Tereza é uma das palestrantes e está feliz com o resultado do projeto no município de Linhares. Olha, esse projeto nosso começamos em Vitória, na Grande Vitória. Trabalhamos vários municípios e vários bairros e agora a gente está indo para o interior. A minha expectativa é muito grande porque eu acredito muito no projeto, Comunidade Empreendedora. E aqui em Linhares tem sido, assim, uma maravilha. Nossa, eu fico arrepiada, eu me empolgo porque a turma é excelente. Bom, parabéns aí ao SEBRAE, ao SENAC, ao SENAI por essa iniciativa, né? Claro, e ao Governo do Estado também que dá início a esse projeto de ocupação social que a gente realmente possa colher bons frutos desse belo projeto. Parabéns. Uma médica transexual aqui de Linhares ganhou na Justiça o direito de ser tratada como mulher. A decisão foi da Justiça linharense que julgou procedente a ação de retificação de registro civil ajuizada pela médica. Agora, depois da determinação da Justiça, ela poderá usar seu nome social de maneira definitiva, além de poder refazer todos os documentos onde constavam informações de que era do sexo masculino. No pedido apresentado em juízo, a mulher disse que, embora tenha nascido sob o sexo masculino, sempre se reconheceu como mulher, sem jamais se identificar com as suas características biológicas. Tendo passado, inclusive, boa parte da transição da mudança de sexo, só faltando agora a cirurgia de transgenitalização. A médica alega que sempre foi tratada como uma mulher pelos amigos e familiares. Vamos ver agora como fechou o dia o mercado do café. O assunto agora é esportes com o nosso cronista Altemar Félix. Extremo esforço, extrema chuva, entre meia-noite e oito da manhã. Assim foi a primeira edição do Extreme Race no Pontal de Ipiranga, entre a noite do último sábado e domingo pela manhã. A informação é de Bruno Sibílio, da BSB Assessoria Esportiva, que realizou o evento. E só deu mais detalhes ontem, já que ficou 36 horas sem dormir para organizar a prova. Atletas tiveram que cumprir 12 horas de corrida a pé ou de bicicleta, né? Individual ou por equipes. Confira na tela aí alguns dos principais destaques linharenses no Extreme Race. Campeões individuais solo, corrida a pé. Categoria feminina, primeiro lugar, Cidélia Aparecida da Vitória, que é da Rede Sim. Segundo lugar, Mauriene Barreto. Ciclismo categoria feminina, solo, é individual, primeiro lugar, Tailana Partelli Tavares. Quarteto Mountain Bike, primeiro lugar, equipe Biotrainer, né? Estúdio Personal. Sexteto, corrida a pé, primeiro lugar, equipe BSB Assessoria Esportiva. Quarteto Mountain Bike, primeiro lugar, espaço funcional do personal Elton Marinato. Corrida individual, segundo lugar, Fábio Lopes, ele percorreu mais de 100 quilômetros. Dupla ciclismo, segundo lugar, Werther Gomes e Fabrício Carrareto. Bem, quem me forneceu informações sobre o Extreme Race, já disse, foi o Bruno Sibili, da BSB Assessoria Esportiva, que realizou o evento. Ele só deu mais detalhes ontem e quase dormindo, já que ficou algo em torno aí de 36 horas acordado para organizar a prova. Então, haja sono para se recuperar. Obrigado, Altemar, pela sua participação. Até a próxima edição do Sim Notícias. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, uma entrevista com o Sirio João Dentista e Tamar Francisco Teixeira, falando sobre o Dia Nacional da Saúde Bucal e sobre o Dia do Dentista, dia 25 de outubro. Depois do intervalo, a gente já volta. Minha gente, nesse dia 25 de outubro é o Dia Nacional da Saúde Bucal e Dia do Cirurgião Dentista. Aqui ao meu lado, o doutor Itamar Francisco Teixeira, que faz um trabalho brilhante aqui na cidade, um trabalho voluntário também, mas um grande trabalho como profissional da área e hoje vem participar conosco aqui. Tudo bem, doutor Itamar? Tudo bem, obrigado, Cláudio, por mais essa oportunidade. Tá certo. Doutor Itamar, hoje é o Dia Nacional de Prevenção à Saúde Bucal, da saúde bucal como um todo. Que cuidados a gente deve ter com a boca, além das caras, que é a grande preocupação de todo pai e mãe, de todo adulto também, é claro. Sim, sim. Hoje a odontologia está em festa, Cláudio, né? Hoje é o Dia Nacional da Odontologia, né? Aí a gente inclui o profissional também, o profissional assistente, que é o profissional técnico de prótese, o auxiliar de saúde bucal, técnico de saúde bucal. Todo esse time aí está... Sim, a odontologia não restringe só o dentista, não é? O cirurgião dentista, ele tem a função maior de cuidar da saúde da boca das pessoas, não é? Aquilo que vai do ocioide, que é do pescoço até a glabela, a testa mais ou menos, e até o tragos, a região da orelha, né? E dentro da boca, lá na amígdala, dali pra frente é tudo o dentista, né? É bochecha, é língua, soalho de boca e assim por diante. Céu da boca, dentes, ossos, tudo isso... Gengiva e por aí vai. É o dentista que cuida. Pois é. Então, a gente tem muita preocupação com relação às cáries nos dentes. Claro que são outros problemas que ocorrem na boca. O senhor pode citar algumas outras doenças? Sim, pega o dentite, que é o problema em torno dos dentes, não é? Osso e gengiva, problema de câncer de boca, por exemplo, caroços dentro da boca, que não são cânceres, mas precisam ser cuidados, cistos, problema de secura de boca, problema das glândulas salivares, problemas de má oclusão, dentes que não são bem... Vamos dizer assim, dentes tortos que não se encaixam... Estão alinhados, né? É, distúrbios da ATM, da articulação temporomandibular, é a articulação que articula a mandíbula com o osso fixo, que é o osso maxilar, essa região, tudo isso o dentista é quem... Tem uma série de problemas. Além da odontologia legal, que é uma parte da perícia, a parte que trabalha com a legislação odontológica, tudo isso é odontologia. O senhor citou aí o câncer de boca, que é uma doença muito grave, né? Sim, sim, é uma doença que acomete, é o terceiro câncer que acomete o corpo humano, tá certo? É um dos mais virulentos, ou seja, um dos mais matam, tá certo? Ele atinge, claro, uma classe, uma idade, a partir dos 40 anos, é a maior propensão ou a característica de ter o quê? Uma história de câncer na família, não é? Mas aí tem os fatores que são desencadiantes disso, né? São fatores predisponentes, como fumar, beber, não é? Essas duas coisas... Então o risco fica maior nesses casos. 40% aumenta o risco de câncer de boca. Pois é, eu imagino que a prevenção é o grande remédio, né, doutor Itamar? Sim, sempre prevenir, não é? Seja para cáris, seja para o câncer, seja para qualquer outro tipo de doença, a odontologia não pode ser vista só como um cuidado de consultório, ou seja, quando você precisa, quando você acha que está com dor, ou quando você acha que aquele dente está feio. Mas procurar o dentista também para prevenir as outras doenças, não é? Não achar que o dentista está ali só para fazer um dente bonito, colocar uma prótese bonita, uma lente de contato, qualquer coisa nesse sentido. Pois é, ainda que o indivíduo tenha uma higiene bucal boa, bacana, dentro ali do padrão recomendado, de quanto em quanto tempo ele deve mesmo procurar um dentista para dar uma revisada ali, dar uma olhadinha? Bom, médio, 6 em 6 meses, né, duas vezes ao ano a pessoa deve colocar na agenda dela uma consulta ao dentista, uma consulta preventiva. Uma consulta rápida, uma avaliação rápida ali. Os fumantes e os que têm problema periodontal a cada 4 meses. É bom dar uma olhadinha e evitar um problema maior. Agora, doutor Itamar, em relação às crianças, crianças pequenas que ainda estão lá com dentinho de leite, né, como a gente costuma dizer, os cuidados também devem ser os mesmos com relação à higiene? Exato, exato. A criança, ela deve, a mãe deve fazer a higiene da boca da criança a partir da erupção do primeiro dentinho de leite, que geralmente é o primeiro de baixo, né, da frente e de baixo. Ali a mãe já tem que aprender, tem que estar cuidando, né, da limpeza com a gasezinha, com o paninho, pega um pedacinho, a pontinha de uma fralda e limpar aquilo ali, sempre que amamentar. Isso é muito importante. E uma outra coisa muito importante, a odontologia, ela começa lá no útero, quando a criança está lá. Por quê? A gente chama isso de uma prevenção dos problemas de oclusão dentária. O que é isso? A odontologia de bebê, né, o dentista especialista nisso, que é o pediatra, mas com a subespecialidade em bebês, ele vai orientar a mãe como é que ela vai amamentar, a posição que essa criança vai amamentar, para que os ossos não entortem e venham a dentição no osso em boa posição. Então, assim, os lábios vão se posicionar melhor, a criança não cria hábitos deletérios, hábitos que podem trazer depois um problema de maloclusão. Chupar dedo, né, sucção indevida, não é, da chupeta por muito tempo, a mamadeira de forma adequada, o bico da mamadeira de forma adequada, a higiene, como eu disse, de quando os dentes erupcionam, é uma fase muito importante desse cuidado. O senhor citou algo aí que, assim, há algum tempo, é algo inimaginável que hoje a tecnologia, ela cresceu para todo mundo e na área da odontologia cresceu muito também, né. Ou seja, é possível já prevenir um mal para determinada pessoa, um problema de dentição, ainda no útero da mãe. Exato, auxiliar aí os problemas respiratórios da criança, né. Muitas crianças têm problema respiratório porque os ossos não desenvolvem por falta de uma amamentação adequada, de uma sucção adequada, precisa dele ir do auxílio do dentista naquela fase para que a criança desenvolva, cresça de forma saudável, né. E a questão da má dentição, ela traz uma série de problemas, não só de saúde, mas até de relacionamento também, né. Você fala os dentes mal posicionados. Sim, sim, a pessoa que tem os dentes encavalados, dentes feios, não é, mal posicionados, para fora demais ou para dentro demais, curtos demais ou grandes demais, isso traz um problema de autoestima, não é. A pessoa que não tem uma autoestima elevada, ela acaba não buscando, não se coloca muito bem no mercado de trabalho, na escola, ela acaba sofrendo certo bullying, não é. Então, assim, é importante também do ponto de vista estético, mas do ponto de vista social é o mais importante. Interessante que hoje está tão acessível, né, doutor Itamar, os tratamentos de índice gerais. Exato, a odontologia deixou de ser aquele vilão, não é, aquele consumidor do seu dinheiro, vamos dizer assim. Ah, o dentista é muito caro. Não é bem assim, né. Eu acho que se a pessoa se prevenir, a prevenção é muito barata, a prevenção odontológica. Tem os serviços públicos de saúde que oferecem serviços odontológicos também de forma satisfatória, não é. E eu acho que assim, só não cuidar da boca hoje, eu acho que quem não quer, tá. A gente avançou muito em diversas áreas, né, e eu acredito também que o acesso ao serviço de saúde bucal melhorou muito no Brasil. Eu vejo pessoas hoje idosas até fazendo transplantes, né, aliás, fazendo implantes, perdão, implantes dentários, né, voltando a sorrir com mais qualidade, né, e tal. Então, assim, hoje está bem acessível, né. Sim, sim. Hoje o idoso, né, hoje tem uma área da odontologia, a geriatria, não é, faz essa reabilitação do idoso, não é. Esquecer que o idoso chega a uma certa idade, ele não precisa ter qualidade de vida, achar que um dente, uma dentadura satisfaz. E às vezes aquela dentadura, ela não para na boca e a pessoa não se alimenta adequadamente com ela, acaba reduzindo a qualidade do alimento que ela consome e isso traz problemas de saúde para ela, futuro. Por exemplo, um diabético, por exemplo, o idoso diabético que tem uma dentadura, ele vai ter dificuldade de comer um alimento com menos, menos processado, por exemplo. Um alimento cru, por exemplo, legume cru. Ele vai ter que comer o quê? Uma papinha, uma coisa que, né, que vai o quê? Gerar produção excessiva de açúcar nele, né, açúcar circulatório, a glicemia vai elevar e ele acaba tendo um problema de... Quer dizer, olha aí, um problema da saúde começar pela boca, né? O dentista pode ajudar a prevenir isso. Trazer o quê? Um implante dentário, por exemplo, um enxerto ósseo naquela região e colocar o implante e deixar a pessoa mais reabilitada, não é? De forma que ela possa mastigar e ter mais qualidade de vida, sorrir, namorar, por que não, não é? A autoestima lá em cima de novo, é claro. Exatamente, de novo, autoestima também na melhoridade, vamos dizer assim. Perfeito, quero agradecer aqui ao doutor Temas. Só lembrar que tem um evento importante na próxima semana, né, que é o Encontro Mundial de Vocês, Dentistas do Bem, que é um projeto que o senhor, inclusive, é coordenador aqui em Linhares. Eu sou coordenador de um projeto voluntário. Onde é que vai ser esse ano? Vai ser em... Vai ser em Minas Gerais. Exatamente, é. Nós vamos ter um evento lá onde encontrarão todos os dentistas, dentistas do bem, do mundo inteiro. É um encontro nacional disso, né? A gente vai fazer uma reunião nesse local onde a gente vai delinear os projetos para o ano inteiro do Dentista do Bem. É um projeto que eu sou apaixonado, não é? Pois é. Eu sou voluntário, totalmente voluntário, nada recebo por ele, a não ser o quê? A satisfação de fazer uma odontologia, chegar a pessoas que não têm acesso, por falta de condições financeiras, não é? A cidade será Poços de Caldas. Me lembrei. Poços de Caldas em Minas Gerais. Poços de Caldas em Minas Gerais. Na próxima semana, então. Doutor Itamar, parabéns ao senhor e assim a gente, claro, parabeniza a todos os profissionais da área, não só os cirurgiões dentistas, como os auxiliares, os técnicos, como o senhor mencionou, né? Toda a equipe que trabalha num consultório odontológico e também pela ação tão nobre do projeto Dentista do Bem que o senhor vem desenvolvendo há tantos anos em Linhares, devolvendo o sorriso, sobretudo, a crianças carentes que não têm condições de pagar odontológico e aí a gente sabe que vocês têm lá aquela adoção dessas crianças para acompanhar num tratamento e elas voltam a sorrir. Parabéns, viu? Exatamente. Muito obrigado. Essa é a ideia. Adotar um sorriso, não é? Adotar uma criança. Essa é a ideia do projeto Dentista do Bem, não é? Um dentista de voluntários que não sou só eu, veja bem. Em Linhares tem vários dentistas voluntários, né? E aí nós fazemos um trabalho de corpo aqui dentro do município para enfrentar esse problema aí de crianças com dor, sem dente, com dente careado, com dente torto e a gente vai lá tentar melhorar a autoestima deles para que eles alcancem o mercado de trabalho melhor. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Claudio. Mais uma vez. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Tá certo. Bom, minha gente, assim nós vamos encerrando esta edição do Sinotícias. Você, claro, pode interagir conosco, participar, deixar sua mensagem, conferir o nosso conteúdo lá no facebook.com.br TVC Linhares. Também ver os nossos vídeos no nosso canal direto no YouTube ou ligar para a nossa redação e falar conosco. No 3373 2000 está aí o número do nosso telefone. Obrigado pela audiência. Até a próxima edição. Sinotícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri